Boa, porque o sonho de ser mãe não pode nem deve ser um impeditivo para que a gente possa fazer aquilo que a gente acha que deve fazer, né? Quando mostramos nossas emoções, nós somos frágeis. Quando queremos oportunidades iguais, somos dramáticas. Quando decidimos ser mães e atletas, somos loucas. Já te disseram que você não pode ser boa mãe e boa profissional. Mas lembre que mulheres não desistem. A gente sabe que a gente não vai ter esses benefícios, que você vai perder o seu plano de saúde, você não vai ter clube, nenhum clube vai te dar um apoio enquanto você está grávida. Depois, quando você volta, você já não é mais valorizada da mesma forma, então você precisa ali reduzir o seu salário, eles precisam ver se você vai conseguir voltar. Enfim, vai dar tudo certo. Então é um todo um processo que você precisa passar para se adaptar, para você voltar para a sociedade. E isso é muito injusto, né? Pode ser muito difícil retornar ao trabalho após dar à luz, mas podemos chegar ao lugar mais alto do mundo. E seremos representadas por muitas de nós nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Alison Félix é uma dessas inspirações. A americana, dona de seis medalhas de ouro olímpicas, decidiu ser mãe em 2018. Uma gravidez que não foi nada fácil. Eu fui diagnosticada com um caso muito severo de pré-eclâmpsia. Eles decidiram acelerar o parto e fazer uma cesariana. Eu não entendia o risco real que mulheres negras enfrentam. Somos quase quatro vezes mais suscetíveis a enfrentar complicações ou morte na hora de dar à luz. Ainda sofreu uma redução em até 70% do seu contrato com a sua patrocinadora, a Nike. Minha esperança é que, ao compartilhar a minha experiência, nós continuaremos uma conversa que precisa de muito mais atenção e apoio. O que eu aprendi é que nós deveríamos fazer algo para mudar isso. Apesar das dificuldades, a americana chega como favorita em Tóquio para aumentar a coleção de ouros olímpicos. Quando era reis, companheira de atletismo, deu à luz na mesma época que Alison e tem a colega como uma das inspirações. Obrigada por usar a sua voz e brigar por melhores condições para mães e grávidas. Onde eu estaria se não fosse pelo seu posicionamento? Se as mamães americanas do atletismo são super favoritas, Alex Morgan do futebol e Fuluk Ganderson do vôlei também prometem brigar pelo pódio no Japão. Mas os Estados Unidos não terão vida fácil no vôlei. O ouro verde e amarelo pode vir com a resiliência de uma mamãe que vai disputar as Olimpíadas pela primeira vez, Camilla Bright. A Líbero, de 32 anos, foi cortada duas semanas antes dos Jogos de 2012, quando o Brasil atingiu o lugar mais alto do pódio. Em 2016, no Rio, foi cortada mais uma vez e chegou a anunciar que não defenderia mais a seleção. Em 2017, veio a maternidade e com ela, a maturidade. Depois da Alice, eu fiquei mais madura, sou muito mais feliz. Acho que você faz tudo pensando no seu filho. Então, parece que quando você está no treinamento, você se entrega mais nos treinos. Então, acho que você abre vários leques para a sua vida. Então, acho que me ajudou em outros fatores também, fora ser mãe. Na quadra, em relação a ser mais confiante comigo mesma, ser mais líder, conseguir falar mais, aproveitar cada momento. Acho que depois que você tem filho, você valoriza cada segundo na sua vida. Não só quando você está com o seu filho, mas acho que em tudo o que você faz. Em 2019, Bright voltou a deslanchar atuando pelo Osasco na Superliga. E agora, a redenção. Mais experiente e preparada, a Libro é um dos trunfos de Zé Roberto, que também conta com outra mamãe experiente, Dandara. E a cobrança por uns Jogos Olímpicos é surreal. Eu nunca tinha passado por tanta pressão e a responsabilidade, mesmo sendo 9, sendo a minha primeira Olimpíada ali, caindo de paraquedas. Porque eu falo que eu caí de paraquedas, porque eu cheguei na seleção em 2011. Em 2012, já tinha me consagrado campeão olímpico. A oposta de 32 anos foi uma das primeiras atletas a expor a desigualdade no esporte quando se decide ser mãe. Em 2014, quando defendiu Berlândia, Dandara foi afastada e passou a receber apenas parte do salário que constava na carteira. Com o calendário apertado e com a falta de apoio, é comum ver jogadoras planejando a gravidez para não atrapalhar a profissão. Você começa a fazer conta. E aí faltam 500 dias, 541 dias foi quando eu descobri. Então, bateu um desespero, mas eu falei assim, agora eu tenho que me cuidar mais do que nunca. É assim no esporte, é assim na vida. Mas isso nunca vai ser capaz de nos parar. Seguiremos firmes, não apenas na busca por medalhas de ouro, também por direitos iguais. Nosso legado não é apenas o que fazemos, é por que fazemos.